CLM Notícias informa Quando as autoridades dizem Não há nada para se preocupar Você imediatamente começa a se preocupar? Então se prepare porque os especialistas que monitoram magma debaixo do Parque Nacional de Yellowstone e seus arredores dizem que imagens de satélite do parque mostram um misterioso pedaço de pixels brilhantes que acabou se tornando uma zona de morte de árvores recém formadas em uma área de vegetação morta que não estava lá antes mudança térmica o surgimento de uma área térmica totalmente nova que ocorreu nos últimos 20 anos Se não há nada com o que se preocupar porque o ponto de exclamação no final de um post no blog Caldeira Chronicles um artigo semanal escrito por cientistas do Observatório Geológico dos Estados Unidos que observam o vulcão Yellowstone Pro precaução, eles colocaram outro ponto de exclamação no final do título descobrindo novas áreas térmicas na paisagem dinâmica de Yellowstone Isso não pode ser um bom sinal A única coisa pior seria se eles nos dissessem para não se preocupar com todas as letras maiúsculas A análise de uma imagem térmica infravermelha Landset 8 adquirida em abril de 2017 revelou uma área quente inesperada entre o lago West Tern e a área termal do lago Tern anteriormente mapeada Este pedaço misterioso de pixels brilhante na imagem térmica infravermelha não corresponde a nenhuma área térmica mas foi o suficiente para o USGS fazer algumas análises históricas sobre a remota área do lago Tern e lago West Tern O que os cientistas descobriram usando imagens do Programa Nacional de Imageamento Agrícola do Landset 8 NIPE foi que não havia nenhuma anomalia neste local em fotos de 1994 e um pequeno pedaço da vegetação morta em imagens de 2006 Por outro lado, a imagem de 2017 mostrou A área de pixels brilhantes identificados na imagem infravermelha térmica do Landset 8 corresponde a uma área hermegente de solo quente e morte de árvores com cerca de 32.500 metros quadrados oito acres ou quatro campos de futebol na área Quatro campos de futebol nosso ponto de exclamação desta vez Isso indica algo ainda mais misterioso porque eles mediram essa zona de morte em campos de futebol em vez da medida tradicional dos Estados Unidos em campos de futebol americano Para acalmar os preocupados observadores do super vulcão de Yellowstone o artigo do blog aponta que uma área termal é um conjunto de características térmicas como fumarolas, fontes termais e geysers cercadas por terrenos hidrometricamente alterados depósitos minerais hidrotermais emissões de gás geotérmico solo e outra falta de vegetação Embora existam mais de 10 mil recursos térmicos em Yellowstone a maioria está em apenas 120 áreas termais distintas como Upper Jaser Basin Norris Jaser Basin e Turner Lake Como a área é tão grande e as áreas térmicas geralmente estão em locais remotos os satélites são necessários para monitorá-las em seu comentário no estilo nada para se preocupar o USGS diz Este é exatamente o tipo de comportamento que esperamos da atividade hidrotérmica dinâmica de Yellowstone e destaca que as mudanças estão sempre ocorrendo Às vezes em áreas remotas e geralmente inacessíveis do parque Continuaremos a observar Yellowstone usando imagens de satélite e informaremos sobre quaisquer mudanças vistas nos futuros artigos do Caldera Chronicles Depois de tudo que já foi falado respeito do que uma erupção desse super vulcão poderia causar em nosso planeta notícias sobre ele não irão cessar tão logo mesmo com todos os geólogos assegurando que nada demais está para acontecer Afinal, como todos nós sabemos eventos impactantes em nosso planeta nunca acontecem com data marcada e sempre nos pegam de surpresa Se inscreva no canal CLM Notícias e compartilhe essa notícia em suas redes sociais até o próximo vídeo